Camarada, cuidado com isso, pois ela já tem compromisso, com aquele ali de blusa amarela. Tá feio pro teu lado, você tá dando sopa, o cara tá ligado, é tiro a queima roupa, eu já não sei de nada, melhor ficar esperto, desculpe camarada, mas eu vou sair de perto. Passou de Jairzinho pra Jair Oliveira, e é ele que tá aqui ao meu lado agora ao vivo, boa noite, camarada, boa noite Jair. Boa noite Fabíola, boa noite a todos os ouvintes aí da CBN, pô prazer enorme estar aqui de volta. Quem trabalha com música tem essa leveza, tem essa coisa, porque a gente faz o que gosta, então não tem muito o que reclamar. Deus tá sempre por perto, observando e ouvindo. Fiz o disco inteiro com essa referência do samba jazz na cabeça, então por isso que chama sambessa. É uma mistura. É uma mistura. E é muito curioso, eu tô aqui em minhas mãos, inclusive se você acessar o site da CBN, você pode ver também, que é o www.cbn.com.br. E é um trabalho lindíssimo, tem aqui, é um registro literário do novo álbum de Jair Oliveira, e ele mistura livro com CD. Eu sei o quanto um disco demanda dedicação, paciência, tempo, trabalho. E eu percebi que muita gente que vinha conversar comigo tinha esse desejo de saber como é que é. E muitas vezes você pega o álbum de algum artista e não tem a chance de ver nem em DVD, enfim, muito menos em livro, que eu acho que isso é meio que uma coisa inédita, assim, de um artista produzir ao mesmo tempo um disco e um livro, falando sobre o disco. E eu confesso que eu passei um período aí dormindo, tipo, três horas por noite, porque fazer o disco já é um negócio complicado. E você escrever o livro ao mesmo tempo ainda é mais complicado. Você conseguiu descobrir mais trabalho. Você falou que fazer um disco já é trabalhoso. Você conseguiu dobrar esse trabalho. É isso, Jair? Mas valeu muito a pena, Fabiola, porque, assim, eu me diverti muito fazendo. Porque eu nunca tinha explicado o meu processo de produção e eu quero que todo mundo entenda que esse livro é sobre o meu processo. O processo pode diferenciar de várias maneiras, cada um pode fazer do seu jeito, mas esse livro, ele detalha o meu processo de produção de um disco. E eu me diverti muito e foi muito legal, foi muito esclarecedor até para mim mesmo. Porque quando você começa a escrever sobre o trabalho que você faz, você vai descobrindo várias coisas. Então, eu comecei a observar mais de... Quer dizer, não é nem mais de perto, mais de longe. Porque mais de perto eu sei que eu não tenho como explicar. Agora, mais de longe, observando mais ou menos como começa o meu processo criativo, eu comecei a descobrir coisas até mesmo da minha própria personalidade, entendeu? Contando as histórias, porque cada música são 17 canções no disco e cada uma delas eu conto a história, mais ou menos, de como elas foram criadas e tal, de onde veio a explicação. Vai faixa por faixa, né? Então, eu fui explicando e ao mesmo tempo fui descobrindo certas coisas assim que às vezes a gente deixa no nosso inconsciente, né? E aí quando você vai começar a racionalizar como é que fez, como é que surgiu, que época que eu estava quando eu fiz essa música, você se descobre de alguma maneira. Isso foi muito legal. Então, quem tiver a oportunidade de ler o livro, que eu acho que vale muito a pena você não só ouvir o disco, mas ler o livro para tentar entender como é que ele foi feito. A internet veio como salvação, para a gente poder divulgar nosso trabalho, enfim, poder ter um contato maior com as pessoas. Eu, antes de chegar aqui, estava vendo você no Twitter também, lá no meu Twitter. Então, você vê, as pessoas se comunicam mais facilmente. É. Então, eu acho que para a música é uma coisa maravilhosa. Fico mesmo abobalhado alimentando minhas fantasias E é tudo o que tenho a dizer pra você, olha aí Tome cuidado pra não me deixar doente Pois sem a tua proteção eu fico carente Eu me desligo desse mundo Faço o bico, bato o pé e abro um berreiro E só sossego quando te tenho a meu lado E Jairzinho que lança Grandes Pequeninos Que é um trabalho lindíssimo também Você agora também é ator, né? Não basta só ser produtor, compositor, cantor, multi-instrumentista Isso eu já tinha inaugurado no filme lá do Walter Lima Jr. Nos Desafinados, que eu participei, né? Eu fiz o baixista da banda, saiu em 2008 Mas agora no teatro Porque eu e minha mulher Eu e a Tânia Eu fiz um disco todo inspirado Compus todas as canções Inspirado na minha filha, na Isabela Que vai fazer três anos de idade agora Então, quando ela estava bem pequenininha Com dois meses de vida Eu comecei a fazer essas canções pra cantar pra ela E isso acabou se transformando num disco Que tem participação especial de Seu Jorge, Simoninha, Max de Castro Pedro Mariano, Vanessa Jackson, Luciana Mello Vou cantar aqui um trechinho da música Que fala exatamente dessa confusão Que é chegar em casa com o bebê E você não ter o manual pra saber como é que faz Então é assim Como é que pega Como é que faz parar de chorar Como é que troca a fraude E como faz se soluçar Como é que pega Como é que faz parar de chorar Como é que troca a fraude E como faz se soluçar Pros pais de primeira viagem É tudo a maior novidade Como é que dá o peito Será que segura o direito A gente pega o jeito Com a maior felicidade Um dia eu estava em casa Depois da novela Estava em casa com o Ângelo Paes Leme O Lázaro A Thaís Araújo A gente estava lá fazendo um churrasco E aí ele começou a me contar Que ele ia fazer uma outra novela Na Globo Que foi o Duas Caras Eu acho Acho que era Não sei Tá aí Eu não lembro Duas Caras 2007 Isso E aí ele me contou um pouco da história E ele falou assim Velho, por que você de repente não faz uma outra música Pra gente poder tentar mostrar lá e tal E aí um pouco tempo depois eu fiz essa Que é o Corro de Pressa Que eu cantei agora há pouco E mostrei pra ele Ele adorou Levou lá pro pessoal e tal Mas é uma concorrência lascada Tem muita gente que manda música pra novela Pra novela Pra emplacar numa novela E aí acabou não rolando Mas eu gravei agora no disco Então rolou De alguma forma rolou Essa música Muita gente não sabe Mas eu fiz Inspirado na minha mãe Bem melhor quando você Está por perto Perto Eu preciso de você Do meu lado Do meu lado Bem melhor quando você Está por perto Perto Então eu pensei nessa coisa assim Puxa, eu preciso tanto da minha mãe Do meu lado, né? Que é bem melhor quando ela tá por perto, né? Então eu fiz essa canção pra minha mãe Mas essa música Tocou muito nas rádios E assim, eu tenho histórias incríveis com essa música Porque muita gente chega e fala assim Cara, meu casamento começou por causa dessa música Queria saber pra gente finalizar O que que pra você Quais são os ingredientes de uma boa música? O que que é que você se preocupa? E por que que você conseguiu atingir esse resultado? Puxa, eu me preocupo em fazer coisas que vêm do fundo da minha alma Coisas que eu gosto Assim, muita gente às vezes fala pra mim Ah, mas o que que é música de qualidade? Eu acho que a música de qualidade é isso Quando você faz De uma forma genuína Entendeu? Eu já passei por várias fases na minha carreira Criança, assim Não tinha noção do que tava fazendo Mas Claro que o Balão Mágico foi um negócio muito bem cuidado E que eu tenho muito orgulho Mas assim Depois que eu comecei a ter um controle Sobre a minha carreira Sobre o que eu fazia Eu comecei a pensar muito dessa forma Mas só vou fazer aquilo que me agrada Aquilo que eu acredito Porque no dia que eu começar a não pensar dessa forma Acho que eu desisto da música Isso eu aprendi até com o Jair Rodrigo Com o meu pai Ele sempre fez as coisas que ele sempre acreditou Entendeu? Independente do mercado Independente da indústria fonográfica É, sucesso no seu caminho pra frente E parabéns por tudo Eu queria que você tocasse a música que mais te toca a alma Ixi, essa é difícil Você brilha Os teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Seja meu anjo Guarde minha vida Embaixo de teus lençóis brancos Som e melodias E acorde cantando E acorde cantando Obrigado.